O DJ ZK3, é o brabo da putaria Vai DJ do baile, quero que bota na chata hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 me toca peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 me toca peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 me toca peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 me toca peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 me toca peruca, seu filho é da puta Eu lembro o DJ